Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago um vídeo que fala sobre pincéis e assórios, no geral, da maquilhagem. E o que acontece? A verdade é que se eu estiver a falar sobre todos, 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 todos os pincéis que existem, mas alguns, o vídeo ia ficar gigante. E eu pensei, ok, o que é que eu posso falar sobre pincéis que seja realmente importante e que não despece muito o assunto e que vocês fiquem a perceber quais são os pincéis essenciais mesmo que devemos ter, que fazem a diferença na nossa maquilhagem. Eu vou-vos dar várias informações, várias opções, não vou alargar muito, mas também, ao mesmo tempo, vocês têm que saber selecionar aquilo que faz sentido para vocês, para o vosso dia-a-dia. Obviamente que se uma pessoa que gosta no dia-a-dia, ou mesmo quando faz uma maquilhagem um bocadinho mais arrojada, se for uma pessoa que não gosta de fazer muitos trabalhados com sombras, ser uma pessoa mais minimalista, menos material vai necessitar, obviamente. Se vocês já gostam de explorar um bocadinho mais da maquilhagem, se vocês gostam assim de fazer um olho mais esfumado, obviamente vocês precisam de um bocadinho mais de ferramentas, ok? Claro que depois isto é um mundo gigante e vocês vão ter pincéis para tudo e mais alguma coisa, acreditem. No entanto, aquilo que eu quero que vocês se foquem é naqueles pincéis que vão fazer a diferença, que são mesmo essenciais para ter num kit. Antes de começar, uma coisa que eu também quero vos explicar é o seguinte. Existem muitas perspectivas no que diz respeito à maquilhagem no geral, mas nos pincéis há muito isto, que é, ah Tânia, e o que me pedem muito, seja maquilhagem ou mesmo pincéis, Tânia, mas dá opções mais baratas, coisas mais acessíveis, o que é que acontece? Eu sou-vos mesmo muito sincera, eu quando comecei na maquilhagem, obviamente que era com a maioria das pessoas, queriam coisas baratinhas, às vezes comprávamos até no Ebay ou coisas assim do género, uns dupes, umas coisas que funcionassem na mesma e mesmo que fossem baratinhas, mas a verdade é que ao longo do tempo o que eu fui percebendo é que é preferível pouparmos um bocadinho mais do nosso dinheiro e investir numa coisa boa, que nos traga durabilidade, que nos traga segurança, que nos faça bom trabalho. Pela experiência que eu tenho, os pincéis que são mais baratinhos, até podem durar, mas com as lavagens e mesmo a nível da performance, aquilo que eles fazem não é a mesma coisa. E a verdade é que é preferível vocês juntarem um bocadinho mais, irem comprando aos pouquinhos, fazerem o vosso kit aos poucos, não precisam ter logo tudo, não é? Vão explorando. Um mês compram um pincel, no mês a seguir até fazem anos e pedem alguém. É preferível vocês irem investindo num produto que vos dure 4, 5 anos do que um pincel que passado uns meses já vai estar com os pelinhos a sair e vai ficar estragado e vai para o lixo. E eu acho isso mesmo, não acho mesmo uma boa opção. Claro que existem marcas mais baratinhas, que vocês, por exemplo, encontram na Maquilália. Eu tenho aqui, por exemplo, este pincel que é da marca Vanity. Pronto, este tipo de... eu estou a falar não especificamente este, mas a marca em si, eles são mesmo acessíveis. Mas, por exemplo, o cabo já está todo a abrir e eu comprei há meses. O cabo já começa todo a estalar e começa a abrir. As cerdas saem muito facilmente e não trabalham da mesma forma, são bastante áspos. Claro que vocês podem ter marcas mais acessíveis e boas, mas, de uma forma geral, e não querendo estar a generalizar, obviamente, mas, de uma forma geral, quando nós investimos em marcas que nos trazem um bocadinho mais de qualidade, seja a nível de performance, do próprio pincel com moderabilidade, acho que vos compensa muito mais. Portanto, o que eu vos vou trazer hoje são duas marcas, principalmente, porque são as duas marcas que eu gosto de trabalhar e acho que, assim, não são baratas, não custam 2 euros, 3 euros, mas são marcas que eu acho que não estão inalcançáveis, vocês não quer dizer que não possam comprar este tipo de pincéis, poderão é ter que o fazer um bocadinho mais pouco a pouco, está bem? Mas eu prefiro ser sincera e estar-vos a indicar coisas que eu realmente confio do que estar-vos a dizer em uns pincéis do ebay espetaculares que eu nem sequer experimentei e não faço a mínima ideia como é que eles são. Pela experiência antiga que eu tenho é que esses produtos acabam por durar muito pouco e acho que é dinheiro para lhe estar fora. Mas pronto, espero que vocês compreendam isso. Eu prefiro estar a ser sincera logo desde o início com aquilo que eu vou falar e o porquê das coisas, porque acho que é assim que deve funcionar. E eu vou começar por falar em pincéis de olhos, porque normalmente é por aí que eu começo a fazer a maquilhagem pelos olhos. Não que diz respeito, por exemplo, a aplicar primer de olhos, aplicar se quiserem um corretor nos olhos, eu acho que vocês nem precisam de pincel, ok? Portanto, é uma coisa que vocês com os próprios dedos conseguem fazer e eu acho que não precisam estar a comprar especificamente algo para aplicar o primer de olhos ou alguma coisa assim do género. No entanto, fica aqui a dica caso vocês queiram efetivamente comprar o 142, que é da Zueva, ou Zueva, como vocês quiserem dizer, está bem? Tem sempre as duas versões. E este aqui serve para aplicar corretor, primer de sombras, portanto, um trabalho mais preciso e ele é bastante denso, está bem? Passando agora para um pincel que eu acho que realmente é muito importante e com este vocês já conseguem fazer várias coisas, que é um pincel assim mais achatadinho, bem grandinho, que isto dá, este é o 222 All Over Shader, e este também é da Zueva, e este basicamente dá para aplicar uma sombra por todo o olho, seja uma sombra matificante após o primer de olhos ou mesmo uma sombra que vocês queiram aplicar para o palco para o móvel, um pincel destes eu acho que realmente é essencial, está bem? Um pincel que seja grande, mais achatado e que vos permita trabalhar uma sombra de forma mais geral. Depois destes pincelos, vocês podem, por exemplo, também ter um que seja ligeiramente mais pequenino que este, para vos dar um bocadinho mais de precisão, mas é que como eu vos digo, já estamos a falar de coisas um bocadinho mais específicas, eu acho que com este aqui vocês conseguem ter um para aplicar a sombra no geral e já ficam servidas. Uma coisa que é muito importante, que acho que são os pincéis mais importantes do olho, são os pincéis de esfumar também, e aqueles dois que eu os posso recomendar mesmo muito, e assim, eu já experimentei de outras marcas, já experimentei outros formatos, mas o meu preferido sempre é o 227 da Zueva, porque ele aqui nesta zona, ele fica mais achatadinho, está bem? Enquanto este aqui é mais redondinho, este é o 227 e este é o 228, e o 227 fica ligeiramente mais achatado, e quando termina, ele termina na forma mais achatadinha, estão a perceber, não tão arredondado, aqui torna-se mais fino, o que quando nós estamos a definir o côncavo, e a esfumar o côncavo, ele encaixa muito bem, portanto é um pincel que nos dá alguma precisão, mas sem marcar demasiado, entendem? Ou seja, este aqui é o número 1 dos números 1s de pincel de esfumar, portanto este é sempre a minha primeira escolha, quando vou esfumar um olho, definir um côncavo, é sempre este. Quando eu quero um pincel que também seja de esfumar, mas um bocadinho mais fofo, para fazer com que tudo fique mais esbatido ainda, eu gosto de utilizar o 228, que é efetivamente mais redondinho, até tem um bocadinho de ponta aqui, exatamente, mas é mais larguinho do que este. Obviamente que vocês têm muitas versões, tenham versões mais pequeninas, umas mais precisas, uns mais arredondados, enfim, vocês têm depois imensas opções. Isto é muito fácil de vocês perceberem, se eu tenho um pincel que é maior, que é mais fofo, vai-me dar menos precisão. Se eu tenho um pincel que é bastante pontiagudo, que é bastante preciso, vai-me dar mais precisão. Vocês têm que conseguir ter essa leitura, e quando vêm reviews, ou vêm fotografias, ou vêm vídeos sobre aquele específico pincel, conseguem perceber para que é que serve exatamente. No geral, eu acho que assim, os essenciais de esfumar, acho que serão estes dois, e são os meus dois preferidos. Eu tenho, por exemplo, também, da NYX, deste género, tenho um que é da marca Morphe, que é bastante redondinho, e eu passo-vos a explicar uma coisa, tem imensa gente que me pergunta sobre os pincéis da Morphe, e a verdade é que assim, eu tenho dois, tenho este e tenho este aqui, e eles são, efetivamente são mais baratos, e são muito conhecidos, e imensa gente fala deles, mas eu sou sincera, eu não achei, pelo menos esta experiência que eu tenho destes dois, também lá está, existem muitos mais, e se calhar, encontraria outros que fossem muito melhores, mas estes dois, eu não fiquei assim, nada surpreendida. Achei-os super normais, não tão macios, quanto aqueles que eu estou habituada a usar, não tão seguros, porque acho que as cerdas acabam por sair muito mais facilmente, depois de lavar, eles perdem muito mais a forma, do que os outros, porque estes da Zoeva, depois de eles lavar, e de apertar, para sair o excesso de água, e de os colocar a secar, eles ficam quase na mesma forma, que eles são naturalmente, não desformam os pincéis, enquanto que estes aqui, sim, não fiquei muito fada a Morphe, mas claro, eu gostaria até de experimentar mais, para também perceber, se foi só a experiência específica, destes dois que eu tive, ou se não. Mas eu vou deixar na mesma, os links também, para vocês, pelo menos fazerem uma pesquisa, e perceberem o que é Morphe, e onde é que vende, e que realmente os preços, são acessíveis, mas não tem uma qualidade, por aí além. Um pincel essencial, pelo menos para mim, que adoro o eyeliner em gel, quem não fizer o eyeliner, ou quem não fizer lápis, seja o que for, quem não trabalhar nesse sentido, este pincel realmente, não vos faz muita diferença, mas quem trabalhar com eyeliner em gel, um pincel angular, este é o 317, da Zoeva, um angular, é sempre essencial, mas pronto, eu aqui sou muito sincera, no que diz respeito, este tipo de pincéis, acho que os mais baratinhos, as marcas mais acessíveis, também funcionam muito bem, eu por exemplo, tenho aqui este, que é da Essence, que ele deve custar tipo, 1 euro e pouco, ou 2 euros no máximo, e ele é bastante preciso, é muito, muito bom, e é super baratinho, portanto, neste aspecto, eu acho que é um pincel, que facilmente se encontra, uma boa qualidade, em marcas mais baixinhas, acho que é aquele pincel, que não há muito que enganar, e as marcas acabam de fazer, uma coisa bem feita. Um pincel que eu amo, eu já falei imensas vezes, sobre este pincel, porque é assim, eu sou uma pessoa, de esfumar quase sempre, o eyeliner, ou a sombra, ou o risco, que fizermos no olho, eu acho que é essencial, e este pincel, é sem dúvida, um dos pincéis que eu mais gosto, que é o 226, a sério pessoal, este faz toda a diferença, seja para esfumar, o eyeliner aqui, ou mesmo em baixo, também funciona muito bem, ok? Portanto, este pincel, sem dúvida, que é um produto, que vocês devem comprar, devem ter no vosso kit, ou mesmo para o vosso dia-a-dia, porque mesmo quem não gosta de fazer um eyeliner, quem fizer só aplicar o risco, seja um risco castanho, com um lápis castanho, um lápis de cor qualquer, e esfumar com isto, dá-lhe um efeito muito bonito, eu acho que é mesmo essencial, e funciona tanto para cima, como para baixo, é um pincel de precisão, portanto, não é propriamente para fazer um look, no geral, é mesmo para trabalhar, são mais em zonas específicas do olho. Um que eu posso também vos apontar, não que seja essencial, 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 porque com este, vocês também já conseguem ter, o mesmo efeito, na zona de baixo, mas para pontos mais específicos, em baixo principalmente, ou se quisermos trabalhar o cut crease, ou alguma coisa mesmo específica, ou aqui dentro, quando quem gosta de iluminar aqui esta zona, este pincel, que é o 230, o pincel lápis, e este aqui permite-vos trabalhar os detalhes do olho, está bem? Portanto, quem gostar mais de explorar um bocadinho a maquilhagem, este também é importante. Mas para já, resumindo, aqueles que eu acho que vocês têm, mesmo, 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 mesmo que ter, é o 222, está bem? o de aplicar a sombra pelo olho todo, o 227, que é o desfumar, este que é desfumar o 228, mas de um bem mais gordinho, e o 226, que é simplesmente brutal. Claro que está, minha gente, que existem muitos dos outros, que são muito importantes, e muito bons, mas, tendo em conta que eu fiz este vídeo para quem quiser saber o básico dos básicos, está bem? Não vale a pena estar a introduzir muito mais. Vou só falar de mais um, só para vocês, tipo, quem quiser, que é o 231, que é este aqui, que é, tipo, o lápis, mas um bocadinho maior, está bem? Portanto, estão a ver, assim, estas diferenças, não nos conseguimos perceber, mais ou menos, para que é que funciona cada um deles. Este também é muito fixe, mas não é tão essencial como os outros, está bem? Agora, passando para o rosto, e começando, por exemplo, no que diz respeito também a primer, eu acho que o primer, a melhor maneira de aplicar, é normalmente, é com a mão, está bem? Não aplico assim, normalmente com pincel, é só com a mão, quase sempre. Portanto, eu vou passar um bocadinho isso à frente. Bem, a nível de base, o que eu mais gosto de utilizar, é a Beauty Blender, está bem? Esta está sujinha, não liguem. É a minha preferida, e a minha preferida é mesmo a preta, é a que eu mais gosto. Tem várias cores, e eu não sei porquê, vou sempre, acho que a preta, não sei, tem uma performance melhor, não faço ideia, porque gosto muito da preta. Depois tem uma opção, um bocadinho mais baratinha, que é a The Real Techniques, estão a ver? E pronto, são as duas esponjas que eu gosto de trabalhar, normalmente trabalho, eu não sei, tenho para aí, seis ou sete destas, portanto, eu trabalho quase sempre com esta. E como é que vocês podem trabalhar? Eu normalmente, ou pego num pincel, língua de gato, tipo, deixem-me ver onde eu tenho. Tipo assim, estou a ver, um pincel mais achatadinho, eu tenho uns que são mais pequeninos, outros maiores, mas pronto, dentro deste tipo de pincel, para vocês, se quiserem aplicar a base, e depois vão empurrá-la com a Beauty Blender. Pois, obviamente, há pessoas que gostam, isto aqui lá está, tem muito a ver com a forma como vocês vão gostar mais de aplicar a vossa base, está bem? Porque há pessoas que gostam mesmo de aplicar com pincel. E no que diz respeito a pincel, vocês têm opções como este tipo de pincel assim, que este é o 104, e ele está bastante sujo, estão a ver, é bastante achatado, bastante comprimido e grosso, e este, para quem gosta também de empurrar, também funciona muito bem, mas é assim, pronto, eu estou muito mais virada para a Beauty Blender. No entanto, há pessoas que se adaptam com outro tipo de pincel, ou utensílios, portanto, eu acho que vocês devem procurar aquele que funciona melhor para vocês, e com a base que vocês também estão a utilizar, está bem? Este aqui, também é muito bom, mas são pincel que trabalham bastante a cobertura. Se vocês querem um pincel, por exemplo, para ter uma cobertura mais levezinha, optem por um pincel assim, que é o Dual Fiber, portanto, são pincéis bem mais soltos, e que dão um acabamento muito mais natural, são utilizados em movimentos circulares. Este, por exemplo, é 125, e existem uns que são mais pequeninos, o 122, por exemplo, que também é do mesmo género, mas um bocadinho mais pequenino. E este, por exemplo, eu gosto muito de utilizar pessoas que têm uma pele mais envelhecida, porque dão um certo blow, a base fica muito mais levezinha, portanto, eu acho que isto aqui é para quem quer uma coisa assim, mais levezinha, para quem quer uma cobertura mais alta, aqueles pincéis mais densos, e a Beauty Blender, está ali no meio, a Beauty Blender, combinada com o pincel, pode fazer um acabamento bastante alto, mas ao mesmo tempo natural, para entender, pronto, eu normalmente a Beauty Blender, mesmo que aplique com o pincel, eu vou sempre passar a Beauty Blender, para espalhar tudo muito bem. Um pincel que eu também tenho que falar, porque gosto muito, muito dele, para aplicar a base, aplicar em movimentos bastante circulares, e depois, mais uma vez, passar a Beauty Blender, é este pincel aqui, que supostamente não é de aplicar a base, está bem? Ele é supostamente de aplicar, fazer o contorno, da Real Techniques, e ao Contour Brush, e eu vou colocar todos os produtos, no link de descrição, portanto, sejam atentos a isso, está bem? É só abrir na caixa de descrição. E este pincel, eu acho espetacular, ele é bastante pequenino, mas eu gosto de aplicar a base em movimentos circulares, e depois passar a isto. E a nível de base, é mais ou menos isto, está bem? Pois vocês têm várias, têm variantes dos pincéis, uns mais ambulares, outros mais densos, outros mais pequeninos, mas aqueles que eu realmente acho que fazem mais sentido, são estes. Claro que vocês têm que adaptar à vossa realidade. No que diz respeito ao corretor, por exemplo, eu aplico o corretor, e depois vou espalhar com a Beauty Blender, normalmente. Ou então, com um daqueles pincéis que eu vos mostrei, lembram-se do 142, mas normalmente, eu faço assim, eu passo com a Beauty Blender, aplico o corretor, e espalho com a Beauty Blender, está bem? Depois daquela questão do pó, há imensa gente que aplica o pó pelo rosto todo. Eu uso mais pós-translúcidos, e em pontos mais estratégicos, dependendo obviamente da pele. Existem estes pincéis assim, grandalhões, mas eu é raro utilizar este tipo de pincel. Este, por exemplo, é 66, é assim, um pincel grande, fofo, que dá supostamente para espalhar tudo. Mas eu normalmente trabalho sempre com este pincel, que é bastante pequenino, que é o Setting Brush, da Real Techniques, e eu gosto de, imaginemos, se eu fizer um baking, se eu fizer com a Beauty Blender, e depositar o pó, depois no final vou passar com isto para tirar. Ou então, vou buscar mesmo o pózinho com este pincel, e passo nesta zona, e depois espalho tudo nesta zona, ou na zona que eu quiser. Normalmente é mais no centro do rosto, está bem? E este pincel é simplesmente brutal, é um daqueles que acho que vocês têm mesmo que apostar. Pelo menos, para aquilo que eu gosto de fazer, seja em mim ou nos clientes, é trabalhar os pózinhos com este tipo de pincel, porque me dá alguma precisão. Depois se eu quiser até espalhar tudo, ou fazer só assim uma varridela, entre aspas, posso utilizar um destes. Mas sem dúvida que este é o meu essencial. Depois para bronzer, o que eu mais gosto, mesmo assim, que eu vou quase sempre, é este aqui, que é o angular, este é o 127, e vocês, com um destes, ficam muito bem servidas, para fazer a modelação, ou só mesmo para aquecer o rosto. Eu acho que é um pincel que se adapta muito bem, não é muito grande, não é muito pequeno, e ele consegue ir aos pontos que nós queremos para fazer, para bronzear, está bem? Para fazermos este toquezinho aqui, acho que este é essencial. Claro que vocês têm mais opções, mas eu estou-vos a mostrar aquelas que eu uso mais, e que eu acho que são mais práticas na realidade. A nível de blush, o que eu sinceramente mais uso é este, e este, que são dois completamente diferentes. Este aqui é The Real Techniques, e é bastante grande, portanto ele dá-vos assim, mas é preciso, ele não é que espalhe tudo de uma só vez, ele espalha muito bem o blush. E depois tem este aqui, que é o 132, que não sei se é supostamente para blush, mas eu gosto muito dele, porque ele assim de lado é mais magrinho, e assim é mais larguinho, como podem ver, e este também consegue trabalhar bem o blush. Eu gosto muito destes dois. A nível de iluminador, os dois que eu tenho para iluminar, claro que vocês aqui, há pessoas que gostam de iluminar, por exemplo, com um destes pincéis de esfumar os olhos, por exemplo, vocês se estiverem este em casa, podem perfeitamente utilizar este, para iluminar aqui nesta zona. Mais uma vez, é uma questão de vocês também perceberem, que outras utilidades têm os vossos pincéis. No entanto, quando nós estamos a utilizar, a fazer uma maquiagem completa, se só tivermos um pincel de esfumar, ele vai ficar sujo com sombra, se formos passar o iluminador, se calhar o iluminador vai estar um bocadinho sujo, portanto, há que ter cuidado com essas coisas, não é? Obviamente. Eu gosto muito destes dois. Este é o Fun Brush, que é supostamente o pincel mais conhecido, que vocês têm, a nível de iluminador, que conseguem trabalhar assim. Existem umas versões assim, mais pequeninas. Este aqui é da BH Cosmetics, portanto, ele vinha num conjunto, também foi super baratinho. E este, a BH Cosmetics, não é nada má, para pincéis baratinhos. Mas pronto, não tem a mesma performance, que estes que eu estou a falar. Este aqui é da Eco Tools, eu já tenho há imenso tempo, e a Eco Tools também é muito, muito fixe. Depois tem este aqui, que são aqueles mais normais, que é o 105 da Zoeva, que também nós trabalhamos nesta zona. não são pincéis tão precisos, este aqui não é tão preciso, quanto um assim, ou mesmo este, que acaba por criar mais linha. Depois depende do efeito, que vocês também querem, se querem um iluminador mais preciso, ou um bocadinho mais espalhado. Eu não sei o que é que vocês vão pensar, se vão achar que é pouco, aquilo que eu falei, se já é muita coisa, depende muito da perspectiva, de quem está desse lado. Se calhar para muita gente, isto já são imensos pincéis, para outras isto não é nada. Claro que a nível profissional, isto não chega absolutamente para nada, tem muitos mais. Mas, no entanto, eu sou-vos mesmo muito sincera, eu falei daqueles pincéis, que eu normalmente, uso mais nas maquilhagens, está bem? Recorra muitos, muito poucos, mais do que isto. Sinceramente, acho que acabam por ser um bocado, os principais da maquilhagem, são estes. No entanto, vocês têm que agora adaptar a vossa realidade. Se vocês não usam pó, não vão precisar de pincel de pó. Se vocês não usam base, e gostam só de aplicar um BB Cream com as mãos, vocês não vão precisar de nem de esponja, nem nada do género. Portanto, tenta perceber o que é que faz mais sentido, para o vosso dia-a-dia, está bem? Quantas importantes? Limpeza destes pincéis. Vocês podem fazer a limpeza dos pincéis, eu até já tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou colocar o link aqui abaixo. Mas, desinfetem os vossos pincéis, vocês podem comprar sprays, que são simplesmente, em que vocês borrifam no pincel, passam no paninho, e ele sai aquela primeira sujidade. Mas, no entanto, se vocês utilizarem muitos pincéis, todas as semaninhas, façam uma limpeza profunda também, e eu, depois no vídeo que tenho cá, já explica como é que eu faço a limpeza dos pincéis. Acho que, eu não me lembro se está exatamente como eu faço hoje em dia, mas acho que vai dar tudo ao mesmo, sinceramente. Vocês, até com um líquido das mãos, podem fazer uma limpeza dos pincéis. Dizem que eles fiquem limpinhos, lavadinhos, desinfetados, está top. Agora, vou-vos dizer, porque assim, eu estou a pensar em, eu estou a precisar de alguns pincéis, porque, a nível de trabalho, nós precisamos sempre de mais pincéis, porque, de uns serviços para os outros, não temos tempo de andar a limpar, ou assim. Eu, estou com ideias a comprar, mais alguns pincéis, e os que eu estou com ideia a comprar, são destes, destes assim, da Zueba, e há uma marca que eu gostava muito de experimentar, que eu vou-vos dizer qual é que é, para vocês também irem buscar, e ver o que é que, o que é que acham. E eu não sei ao certo ainda onde é que ela vende, eu só tenho visto o Instagram deles, e acho um máximo, mas também não sei se, aqui na Europa, existe, como é que é, porque sabem que eu só encomendo, eu só faço encomendas, por exemplo, de tudo que sejam sites europeus, porque quando são sites europeus, é super tranquilo, não há problemas, não vai ficar preso na alfândega, vocês não têm que se preocupar, porque as portas normalmente nunca são nada do outro mundo, o pior é quando são coisas que vêm lá de fora, sem ser da Europa, que aí sim, podem ficar preso na alfândega, podem ter taxas altíssimas, mas esta marca é Spectrum, eu depois vou deixar o link também, e esta marca tem pincéis, aparentemente muito fixos, eu estou muito curiosa. Depois, tenho aqui umas novas coleções da Zueba, e a Zueba, onde é que vocês podem encontrar? É assim, a Zueba já se encontra facilmente em vários sítios, Zueba e Real Techniques, no entanto, vocês, por exemplo, os sítios que eu vos posso recomendar, assim, que eu acho que são mais seguros, e mais tranquilos, e que têm várias opções, são na Maquilália, a Maquilália é um site espanhol, que os portos são tipo, até são grátis, se vocês comprarem mais de 20€, e chega-vos tipo em 2 dias, super rápido, ou então, caso queiram comprar aqui em Portugal, há um site aqui em Portugal, a Kitchen Makeup, e eles lá também têm Zueba, portanto, vocês têm várias opções, de onde podem comprar o quê, e eu também queria explorar um bocadinho mais, outros pincéis que eles têm, porque eu na altura lembro-me ter comprado, eu comprei o kit, assim, um kit com os pincéis principais, na altura ele custou-me 200€, esse kit, e depois fui comprando outros, que ia precisando, porque, não basta ter, se às vezes só um pincel de cada, temos de ter vários, eu não quero estar a espalhar muito mais, a nível de informação, vocês tiverem alguma dúvida específica, sobre alguma marca, alguma coisa que querem que eu vos diga, vocês comentem aqui abaixo, e eu respondo, está bem? E mais uma vez, peço desculpa não estar-vos a apresentar, pincéis com marcas muito baratas, mas a verdade é que eu não acredito, tanto neles, quanto os que utilizo, está bem? Quero ver se compro um bocadinho mais, para mim, porque estava a fazer falta alguma coisa, e mais para o kit, portanto, vou investir novamente em Zoeva, porque eu sei que eles, têm uma durabilidade brutal, funcionam mesmo muito bem, e eu confio nesta marca, portanto, não vou estar a trocar, porque não faz sentido, claro que estou aberta, a experimentar outras marcas, se eu puder experimentar, mais Morphe, ou mesmo, por exemplo, estes dois que eu vos falei, esta marca que eu vos falei, que é a Vanity, esta Vanity, vocês têm na Maquilália, isto é super baratinho, só que é que, como eu vos digo, vocês vão estar a dar, dois euros e tal por este, e pá, e cinco euros por este, pode-vos durar, mas já está a começar a craquelar, os pêlos já estão a começar a sair, para quem realmente não tiver dinheiro, acho que sim, pronto, experimentem, mas depois, vocês vão perder isto em pouco tempo, e vão ter que estar a comprar novamente, e se calhar, se juntassem dez euros, já conseguiam comprar um pincel bom, por exemplo, da Zoeva, por exemplo, estão a entender? mas isso, eu entendo como é que realmente as coisas funcionam, no entanto, como eu já passei por tanto, um processo tão grande, de inicialmente comprar coisas muito baratas, e depois começar a juntar dinheirinho, para comprar uma ou duas coisas mais caras, eu acho que vale mais a pena, quando nós temos qualidade, não quer dizer que todas as coisas caras são boas, nem que todas as coisas baratas são boas, isso não tem nada a ver, mas normalmente, tendo em conta que quando eu faço uma boa pesquisa, consigo entender que realmente qualidade, vale a pena investir. E pronto pessoal, eu espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de dar like neste vídeo, ok? Isso é muito importante, porque vocês ao darem likes, este vídeo vai chegar a outras pessoas, vai dar como sugestão, para outras pessoas verem o vídeo, portanto, para chegar a mais gente, se inscrevam o canal, também estamos quase a chegar aos 20 mil, portanto, bora lá trabalhar nesse sentido, e comentem aqui em baixo, quais são os vossos pincéis, porque eu também gosto de saber, digam quais são os vossos pincéis preferidos, se há alguma marca que vocês não dispensam mesmo, se há algum pincel específico, que vocês acham que é mesmo importante, e façam as perguntas que vocês precisarem, seja relacionado com o vinho, seja outra coisa qualquer, eu tento responder a toda a gente, pode não ser no imediato, mas... e aí, E aí